Bem-vindos a mais um tutorial, sou o Daniel Bravo e hoje trago-vos um tutorial de After Effects onde vamos aprender a fazer o efeito de zoom-in em passos simples e fáceis de seguir. Na realidade este efeito parece muito complicado à primeira vista, mas depois de o analisarmos como vamos fazer de seguida, ele é bem simples. Bom, mas não vamos perder mais tempo e vamos começar por arrastar aqui um clipe para a minha timeline e vou aqui começar por fazer um trimo dele para a zona da piscina. Estes clipes foram captados numa viagem que fiz à Tailândia e uma viagem bastante interessante mesmo. Marcou-me imenso e é um país que se vocês tiverem a oportunidade de visitar, aconselho-vos vivamente. As pessoas são excelentes e a cultura é muito, muito interessante. Bom, vamos começar por cortar aqui. Eu já fiz comando Shift D e cortei esta parte. Eu estou no Mac, faço comando Shift D. Se vocês estiverem no Windows, fazem Ctrl Shift D. Vamos andar aqui um bocadinho mais para a frente, até aqui esta zona da piscina e vou fazer novamente comando Shift D. Já está. Vou apagar a parte de cima e aqui esta parte inicial. Vou arrastar para o início da composição. Cá está. E agora vou trazer o segundo clipe aqui para baixo. Vou andar aqui um pouco mais para a frente. Eu vou querer depois fazer zoom in para esta zona. Comando Shift D para cortar novamente. Um pouco mais para a frente. Comando Shift D. Já está. Corto e aqui ilumino novamente com o DEL do teclado. Agora venho aqui para trás. E agora vou... Arrastar para aqui. Botão direito. Trim com botão arcar. Eu não preciso de uma composição tão grande. E agora venho para aqui. Vou tirar a visibilidade do layer de baixo. e vou-me focar apenas no de cima. Cá está. Agora vou apertar S do teclado. Vou marcar um keyframe. Neste caso vou fazer 150. Um zoom in bastante grande. E venho 4 frames para trás. Estou no 14. Portanto, no 2 minutos e 14. Vou... Ou 2 minutos, perdão. 2 segundos e 14. Vou para 2 segundos e 10 frames. Já está. Aperto novamente o botãozinho para criar um keyframe. E vou aqui para 100%. Já está. Vamos ver aqui o efeito de zoom in. Agora vou apertar P, Shift-P do teclado para adicionar a posição. Vou dar um keyframe. Venho para trás. E vou dar novamente outro keyframe. E agora eu vou querer aqui... Tocar mais na zona da piscina. Cá está. Vou querer fazer zoom mais ou menos para esta zona. Como se eu aparecesse aqui atrás da palmeira. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Arrasto aqui para baixo o meu outro footage. Vou ligar a visibilidade. Vou apertar SQL do teclado. E vou andar para a frente. Vou fazer uma keyframe. E agora ando aqui para trás. E vou fazer novamente outro keyframe. Como eu andei em cima de 100 para 150. Agora, tenho que acompanhar da mesma forma. Eu vou ter que preparar... Vou ter que preparar este footage para ele fazer zoom também. Desta forma ando para trás. 50. E vai ter que fazer assim. Mas se eu deixar assim vai ficar bem esquisito. Porque não vejo a outra parte. O que é que eu tenho que fazer? Venho aqui aos efeitos. E vou procurar por CC. Repetile. Já está. Vou adicionar. E agora vou expandir. Expandir para aqui. Vou dar, por exemplo, 1000. Penso que vai funcionar. Já está. Copy. Passed. Mais uma vez. E agora aqui no Tiling. A opção que funciona. Com a minha experiência neste efeito. Na aplicação deste efeito. Já o apliquei mais que uma vez. Aqui para mim o que funciona melhor é o Unfold. Mas vocês podem aqui experimentar as outras opções. E verem uma. Que acharem melhor. Mas para mim funciona mais o Unfold. Porque não vejo estas coziduras que vocês veem aqui. Se eu colocarem em Fold. Elas são mais suaves. Cá está. E agora o que é que eu preciso? Preciso de fazer Offset. De dois frames aqui em baixo. O que é que eu vou? Vou para o 2. 16. Já está. E agora arrasto. Estes keyframes para a frente. Agora vou andar para trás. Para ver como é que isto está a acontecer. Vou ligar aqui. E vou ver. Aqui começa o zoom. E depois. Cá está. Ele vem para aqui. Mas aqui o que é que me interessa fazer. E não me posso esquecer. Senão isto não vai funcionar bem. Vou ligar aqui o Motion Blur. Aqui também não posso esquecer de ligar aqui no geral. E agora sim. Nós já vamos ver este efeito a acontecer. Muito, muito interessante. Agora vou só precisar deste bocadinho. E aqui deste bocadinho final. Vou fechar aqui a minha composição. Botão direito. Trim com o computador. Carre. E vamos ver como é que isto funciona. Vamos dar play. E cá está. Um efeito de zoom in. Muito interessante. Como veem parece um efeito bastante complexo. Mas é muito fácil. Bom, mas eu agora ainda quero melhorar isto um pouco mais. Como nós vemos aquele keyframe posicional em que eu vou aqui variar a posição. Vou tentar fazer o mesmo neste lado. Vou tentar direcionar-me para ali. Para tal vou esmagar Shift P. Vou dar aqui um keyframe. E aqui é como se eu estivesse. Vamos ver onde é que nos devemos posicionar para acompanhar. Penso que seja assim. Desta forma. Vamos ver. Pestar mais um pouco. Porque nós dirigimos-nos naquela direção. Preparam. E eu no fundo vou completar. Para não tornar tão brusco o efeito. Vamos ver mais uma vez. Cá está. Um efeito muito interessante. Bom, espero que tenham gostado deste tutorial. Obrigado. E até ao próximo tutorial. E até ao próximo tutorial. E até ao próximo tutorial. Obrigado.